Nós temos 14 milhões de brasileiros que não têm nem uma refeição por dia. E isso não sai por acaso, não. Isso é uma política pública. E a contramão disso, o número de bilionários no Brasil quase dobrou. Você acredita? Porque se disse que é a crise financeira. Não, foi a crise financeira. Não, é a pandemia. Mas por que o número de bilionários no Brasil aumentou? Então tem alguma coisa errada. Estão trabalhando para as pessoas erradas. Então assim, eu bato muito nisso, eu falo muito isso lá.